Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo comendo macarrão com molho e carne e espero que vocês gostem uma comida que eu já trouxe aqui no canal e enfim acho que o vídeo ficou muito bom então hoje eu quis fazer um vídeo parecido. E é isso, eu trouxe também um soquinho de uva. Muito bom, tem um gostinho bem de vinho mesmo, mas não é né? Nossa, ficou muito bom gente, meu Deus. Tchau. 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 Constamado. Então, vamos lá. Nossa, gente, eu tô comendo bem rápido, né? Porque eu tava com bastante fome antes de gravar o vídeo Confesso, eu tô almoçando bem tarde, né? Então o horário é bem mais tarde do que eu costumo almoçar Aí acaba que eu tô morrendo de fome, juro Nossa, eu amo o macarrão, gente, juro Acho que é uma das comidas favoritas minhas, hein? Lógico que também tem purê de batata, né? Que eu amo e estroconoff, com certeza Nossa, mano, eu tô almoçando Ah, tudo soinho. Tchau, tchau. O vídeo foi bem curtinho E ultimamente os vídeos também estão sendo bem curtos Sabe, eu espero que vocês entendem E acontece que Eu não tenho muito tempo Para gravar os vídeos, sabe Acaba que quando eu tenho tempo, eu não tenho muita ideia E também não tem como eu fazer Muitos vídeos diferentes, né Aí acaba que os vídeos ficam meio curtos Porque, por exemplo Eu vou gravar quando vou almoçar Quando vou fazer alguma coisa específica, né E aí eu como muito rápido Eu não demoro muito Para comer, eu como muito rápido O nosso suco é muito bom, gente Maravilhoso Bom, espero que vocês tenham gostado Comentei ideias já Para eu fazer vídeo, tá O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijos, beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E não se esqueçam de ver os shots novos, tá Que eu vou postando Tchau, tchau